11 horas e 47 minutos, estamos fazendo o sorteio hoje, a Nona Fiscal Amazoneia. Sorteamos 5 prêmios, vamos sortear outros 5 rapidamente. Pode falar rapidinho aqui do selo, diretor? Pode falar rapidinho, Augusto? Sim, esse selo, nós estamos fazendo uma campanha em todos os shoppings de Manaus, distribuindo gratuitamente esse selo para tudo que é loja do comércio varejista do Amazonas. E quem não recebeu na sua loja, você pode procurar a sala 113 da campanha, lá na Cefaz, ou pode procurar o CRC, Conselho Regional de Contabilidade. Nós fizemos uma parceria recentemente com o Conselho para distribuir para os seus associados, para que eles levem para os seus clientes esse selo. Isso é uma determinação do Conselho Estadual de Defesa do Consumidor e quem vai fiscalizar a afixação desse selo nas lojas vai ser o PROCON, PROCON do Estado do Amazonas. Ok, vamos lá. A Luana Lima já está aqui, já para fazer o sorteio, está aqui. A Luana, já chamei, já adiantei logo, que está aqui toda bonita para fazer o sorteio. Da sexta premiação, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Da quinta premiação agora e a quinta, 5 mil reais ainda. Nós temos ainda dois prêmios de 5 mil reais. Vamos lá, Luana. Vamos lá. Atenção. Sorte aí para quem vem. Sorte aí, boa sorte para quem fez o cadastro da nota fiscal. Vai falando da educação fiscal. A educação fiscal é um programa muito interessante, é um programa nacional. Ele é coordenado em Brasília pela ESAF e quando passa para o Estado do Amazonas, ele passa a ser coordenado pela CEFAG em parceria com a Seduc, Semed, Semef e Receita Federal do Brasil. E aí vai aparecer na tela mais um ganhador ou ganhadora, né? Número do bilhete é 5.022.061, Elis Cristina de Lima, 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 Martins. Grupo de Apoio à Criança com Câncer foi a instituição, a entidade beneficiada. A Elis Cristina ganhou 5 mil reais. Parabéns, Elis. E o Grupo de Apoio à Criança com Câncer é um grupo que trabalha com as crianças, que tem, que sofre de qualquer tipo de câncer. Levaram 40% do valor. Vale a pena, vale a pena. Vale muito a pena, né? Toda contribuição nessa época é bem-vinda. Bem-vinda. Vamos lá para mais uma premiação. Obrigada, Luana. Muito obrigada. Quem é o próximo diretor, diz aqui no meu ouvido. Mais uma premiação de 5 mil reais. Juscelio Paiva. Juscelio Paiva, vem aqui, meu filho. Pode vir, por favor. Juscelio sempre fazendo as belas reportagens. É, sempre fazendo reportagens aí o tempo todo. Tudo bom, Juscelio? Tudo bem, Márcia. Fala no microfone, tá, meu filho? Tudo bem, Márcia. Tudo bem, né? Vamos fazer mais um sorteio aí? Você já tem o cadastro. Fala no microfone, meu filho. Você não está chegando agora, não. Você já está aqui faz tempo. Eu já tenho o meu cadastro. Nada, eu quero saber se eu não vou ganhar nem uma vez, né? Porque toda vez eu peço ali a minha nota. Tem que chorar, né? Sempre pego na nota. Aliás, por falar nisso, Juscelio, por falar, me perdoe, por falar nisso é muito interessante. As pessoas costumam falar, abordar a gente na rua, diz, pô, nunca ganho, vou sair da campanha. Não é bem assim. Pode falar. Não é bem assim. Nós temos 184 mil pessoas participando desse sorteio. Só 10 serão contempladas. Isso é questão de sorte mesmo. Mas ficam cadastradas e nos outros sorteios elas já vão participando, né? Não, direto. Olha só, eu nunca ganhei na Mega Sena, não é por isso que eu vou deixar de jogar na Mega Sena. Já dia em dia pode estar na Mega Sena, né? É verdade. Juscelio, qual é o sorteio agora, Clodoaldo, em 10 de 5 mil reais? Já é o sétimo sorteio. Um dos três últimos, né? São os três últimos de 10 mil e o último de 50 mil. Vamos lá que é o quarto sorteio, Juscelio. Pode dar ok. Lembrando a vocês que qualquer criança pode participar. Nós lançamos o cartão Kids e as crianças podem participar. Crianças de até 13 anos podem participar. Tendo CPF, pode participar, Marcia. Número do bilhete 5.714.839. 3.9, atenção. Ganhadora. Rosimeire Martins Gualberto levou para casa 10 mil reais. 10 mil reais. Rosimeire. E o grupo de apoio à criança com câncer foi lá, foi a entidade beneficiada, levando 40% do valor. Que show, né? 4 mil reais à parte. 4 mil reais fora o dinheiro da Rosimeire. O prêmio acaba saindo por 14 mil ao todo, né? 14 mil. Quem é o próximo diretor me diz aqui? Quem é o próximo diretor me diz aqui? Ai, meu Deus, sou eu. Lá vem o diretor Ivan Nascimento que vai fazer mais um sorteio. Atenção, Ivan Nascimento. Quero nesse espaço agradecer a toda a equipe da TV em Tempo. Bom dia. Bom dia, Marcia. Bom dia. Vamos lá, vamos ver para quem que vai dar sorte. Olha como ele é rápido, tá vendo? 10 mil reais, né? Ele está me ferreando no meu juízo. 10 mil reais. Tudo bem? Isso, tudo bem. Tudo bem? Tudo certo, Rodolfo? Deixa ele falar aí. Fala aí, Augusto. Fala aí. Aproveita que ele está aí, que ele não está no meu vídeo. Aproveitando, Ivan, quero agradecer a você, a toda a equipe, a Marcela Rosa, que não está no momento, né? E quero também agradecer ao jornal Escrito do Em Tempo. Hoje ganhamos a primeira página e também uma bela reportagem feita pela Shirley Assis abordando essa questão da participação das entidades, que é uma coisa fabulosa. Show de bola. Muito show. Parabéns para a gente aqui. Obrigado ao Emerson, para toda a equipe, ao Dizio, enfim. Um grande beijo para todo mundo da equipe do Jornal, viu? Isso aí. Posso ver a sorte aqui? 10 mil reais. Isso meu nome vai aparecer. Isso meu nome vai aparecer. Se aparecer Ivan Nascimento, a gente não sabe quem é. Se for Ivan, eu vou ter você. Lá vem mais um, hein? Atenção, número do bilhete 4.180.419. O próximo sorteio vai ser dia 7 de fevereiro. Aqui também, né? Se Deus quiser. José Neide Lavor da Silva Maia. Ah, José Neide, minha filha. Você levou 10 mil reais. 10 mil reais. E a associação beneficiada foi o Lar das Marias. Lar das... Mais 4 mil. Que levou mais 4 mil reais, 40%. Isso. Esse lar que cuida das mulheres portadoras de câncer, principalmente mulheres que vêm do interior do Estado. Verdade. Que não tem onde ficar. Deixa a família toda lá. Isso. E o Lar das Marias recebe essas pessoas. Amparando. Tem muita gente, por exemplo, muitas instituições pagam o décimo terceiro dos seus servidores, dos seus colaboradores. Compram materiais, compram telhas para cobrir. Tem que pagar luz, tem que pagar água. Tudo é gasto. Tudo é gasto. Jefferson Muniz, o nosso chefe de reportagem, meu amigo de muito tempo. Assim, tem mais ou menos 5 mil reais. Não tem mais. Tem mais. Tem mais 20 anos. Um pouquinho mais, né, Marcia? 20 anos. É o segundo prêmio, a gente está vindo com contagem regressiva, é o segundo prêmio no valor de 10 mil reais e daqui a pouco o primeiro prêmio no valor de 50 mil reais. Jefferson, vamos fazer sorteio? Vamos lá, boa sorte. Atenção você. Quantas entidades participantes, Augusto? Nós temos 96 entidades participantes, não só na capital, em todo o Estado do Amazonas. E qualquer firma pode participar se adequando à emissão da nota fiscal eletrônica. Bilhete 6.848.035, Eleomar Pinheiro de Lima. Vamos lá, Eleomar Pinheiro de Lima e a Associação, Diego, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI. E aí o Fábio, o Fábio chega e faz assim, aê, quando ele pega aí uma instituição que cuida dos nossos queridos especiais, aí o Fábio faz ali logo uma festa. A APAI levou 4 mil reais. Que importante é isso, hein? É muito importante. E as pessoas podem ficar atentas que no dia 7 de fevereiro, repetindo mais uma vez, o próximo sorteio mensal. Esse aqui é o especial. O próximo vai retornar o mensal. E lembrando que todos os dias, 200 reais, 5 prêmios de 200 reais e 1 de mil. Eu estou indo para lá porque agora quem vai fazer o sorteio sou eu. Pouco importa, Márcia, a quantidade, o valor da compra. Se você comprar alguma coisa de 15 reais, 10, 20, 500 reais, peça a nota fiscal. Porque você vai ganhar. E pode ganhar, por exemplo, o valor de 50 mil reais que eu vou fazer o sorteio agora. Tudo certo, Clodoaldo? Tudo certo. Deixa eu ver, será que eu torço para alguma instituição? Não vou torcer não porque todas merecem e todas precisam. Atenção, só clicar aqui, valor de 50 mil reais. Lá vai. Eita. Vamos ver se vai ser ele ou ela. Ele ou ela, ele ou ela, ele ou ela. E as entidades ficam atentas lá assistindo na TV ao vivo. O Fábio está torcendo que só aqui, olha o Fábio. Luciana Menezes da Silva, a entidade é... Associa... Ama aos autistas! Associação dos Amigos, Associação Amigos dos Autistas do Amazonas. 20 mil reais. 20 mil reais. Augusto, pelo amor de Deus, é muito dinheiro. A gente nem olha os 50 mil da Luciana, né? A gente se preocupa logo com a instituição que está recebendo os 40%. Luciana Menezes da Silva. A gente tem o telefone dela, será que tem como ligar para ela agora, Shirley? Não, não tem como ligar. Não foi combinado, o diretor está dizendo que não foi combinado, não tem como ligar. Porque da outra vez a gente conseguiu falar com o ganhador, né? E está ali o Diego dando o resultado aí, Luciana ganhou. Agora, como é que faz as pessoas aí que estão acompanhando em casa, pelo Facebook que está ao vivo também? Isso, nós vamos ligar. Daqui a pouco iremos para a CFAZ. Vamos ligar para todos os ganhadores e também para as entidades ganhadoras. A maioria está sabendo já, porque o programa tem uma larga audiência, mas nós vamos ligar de um por um, de um por um. Fique atento também que as pessoas que ganham diariamente 200 reais ou mil reais, elas recebem por zap o aviso. Parabéns você ganhou 200 reais, parabéns você ganhou mil reais. E num sorteio especial como esse, nós ligamos para as pessoas e certamente os desconfiados vão pensar que é brincadeira, que é atroz. Vamos desastir e vamos desligar outra coisa. Mas se aparecer o número 2121, já sabe que é da CFAZ. 2121 é o número da CFAZ, né gente? É, 2121 é o prefixo da CFAZ. Olha aí a relação de todos os ganhadores. Ah, e aí tem os ganhadores de forma consolidada, né? Exatamente. É interessante para você relembrar os sorteados de hoje. Eu vou ler um e você lê o outro, tá bom, Augusto? Primeiro lugar, Luciana Menezes da Silva, no valor de 50 mil reais. Elomar Pinheiro de Lima ganhou 10 mil reais. A Joseneide Lavor da Silva Maia ganhou 10 mil reais no terceiro prêmio. Isso, no quarto prêmio, Rosemary Martins Gualberto ganhou 10 mil reais. 5 mil reais foi para a Elis Cristina de Lima Martins no quinto prêmio. No sexto prêmio, temos a Francisca de Fátima de Araújo, no valor de 5 mil reais. Sétimo prêmio, a Cláudia Barroso Belém, 5 mil reais. E no oitavo, Eduardo Jorge Alcarcefair Filho, 5 mil reais. E o nono prêmio, Janaína Ramos da Silva, 5 mil reais. E no décimo, Andréia Roberto dos Santos, 5 mil reais. A Shirley Assis está dizendo que não está conseguindo o telefone porque foram quantos milhões? 15 milhões de bilhetes e ela não está conseguindo puxar agora, mas vai estar todo mundo na Cefaz. Um grande beijo para todo mundo da Cefaz. Está acompanhando agora o sorteio, está todo mundo lá já catando esse número para poder encontrar, entrar em contato com o pessoal, né Augusto? É verdade. Queremos agradecer a você com a sua credibilidade, levando seriedade à população que participa desse evento, desse certame. E é interessante dizer a você que não confia, que passe a confiar. É ruim em você. Eu já fiquei várias vezes na fila do caixa escutando certas coisas. O cara nem sabe que eu sou o coordenador da campanha. E às vezes a pessoa pergunta, gentilmente, você quer a CPF na nota? E as pessoas fazem caras e bocas. Às vezes, eu não. Faz aquela carinha, sabe? E como se fosse grande coisa isso. Não é. Quando você pede a nota fiscal, mesmo que não queira participar da campanha, você tem que pedir a nota fiscal. Porque quando você pede a nota fiscal, você está participando mais ativamente da sua vida em sociedade, tendo em vista que a nota fiscal é a base para arrecadação estadual. Se a arrecadação estadual não tem segurança, saúde, saneamento básico, ruas, asfaltadas e tal. E outra coisa, você, servidor público, tem que ter a consciência de que é de lá, da nota fiscal, que vem o pagamento do seu salário. Exatamente. Os servidores públicos estaduais, federais, municipais. E o que tem a ver o servidor público municipal? Tem tudo a ver. Porque 25% do valor arrecadado pelo ICMS, que é o principal imposto estadual, é rateado entre os 62 municípios que formam o Amazonas. E como a capital, Manaus, é a que tem o maior número de contribuintes, logicamente o maior valor do ICMS vai ficar com a capital. Então você, servidor público municipal, também tem a obrigação de pedir a nota fiscal e colocar o seu CPF. Se não quiser, peça a nota. Não deixe lá. Obrigada, Augusto. Obrigada a você. Muito obrigada. Muito obrigada aí. Muito obrigada ali o Clodoaldo e a Shirley Assis, que já está fazendo ali a captação de todas as informações, para poder mandar para o pessoal lá da Cefaz. Obrigada, Clodoaldo. Obrigada o Fábio, que está ali, super empolgado, super feliz, porque muitas instituições de pessoas especiais ganharam hoje. Muito obrigada o Diego, que está ali. Obrigada. Como é que você se agradece, hein, Diego? Obrigado para mim mesmo, é? Isso, ok. Obrigada, Diego. Diego, foi um presente para dar uma sete pra gente, né? Um presente, nosso, né? Um presente pra gente. Vai estar sempre por aqui, viu, Diego? Traduz esse negócio direitinho aí, que eu sou toda de Olentia, hein? Um grande beijo para você que está aí do outro lado, no Facebook. Obrigada mais uma vez a Cefaz. Muito obrigado. Muito obrigado, Augusto. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que estão aqui. A gente vai para o intervalo e volta já já. Parabéns aos ganhadores, mas principalmente parabéns às instituições beneficiadas, porque para fazer caridade a gente tem que estar aqui para isso mesmo, né? Beijo, gente. Até já, hein? A gente volta já já.